E a gente abre a edição de hoje falando do novo modelo de pedágio porque o ministro dos transportes, Renan Filho do MDB, deve anunciar amanhã os detalhes dos lotes 1 e 2 das novas concessões de pedágio aqui no estado. O ministro inclusive já confirmou que virá o estado para fazer o comunicado pessoalmente. Todas essas informações foram apuradas com exclusividade aqui pelo nosso âncora do RN Opinião, Mark Souza. E dão conta então de que o modelo escolhido foi construído pelo setor produtivo junto com o governo do estado no ano passado. A definição então traz a informação de que o leilão prevê a menor tarifa com pagamento de um aporte financeiro que seja proporcional ao desconto para a garantia das obras. A nova equipe técnica do ministério fez um estudo detalhado da proposta e também alguns ajustes finos. A principal novidade está nos valores que terão que ser investidos pelas futuras concessionárias para a garantia da realização de obras. Vai ser criado aí uma espécie de calção chamado de seguro usuário. Esses valores serão depositados pelas empresas em um fundo e poderão ser sacados novamente quando as melhorias previstas nos contratos forem entregues. É importante falar também que como o dinheiro aplicado nesse fundo ficará rendendo no período em que ficar ali parado, a ideia é que as concessionárias não precisarão diluir esse custo nas tarifas, conseguindo assim reduzir o preço final e garantindo as obras. Os cálculos dos valores que serão exigidos como garantia também foram refeitos e caíram em pelo menos 700 milhões de reais, o que aumentará ainda mais a concorrência, de acordo com a equipe técnica do Ministério dos Transportes. Juntos, os lotes 1 e 2 abrangem cerca de 3 mil quilômetros e 12 praças de pedágio em rodovias que cortam o litoral, a Grande Curitiba, os Campos Gerais e também a região centro-sul do Paraná. No total, o anel de integração é composto por seis lotes, mas não há previsão de quando as outras áreas serão privatizadas. O anúncio do governo federal deve colocar fim, então, à discussão entre governo do Estado e oposição na Assembleia Legislativa do Paraná. Os deputados ligados ao PT paranaense defendiam que a licitação fosse por uma menor tarifa, sem limite de desconto ou pagamento de aporte. Mais informações aí, detalhadas sobre tudo isso que a gente traz pra vocês, estão lá na coluna do Mark Souza, no portal RIC+, né Mark? Vamos lá, eu ia falar Bia, vamos lá Manu, vamos lá Manuela Niklevics. Importante falar o seguinte, primeiro que aquela queda de braço que existia aqui no Paraná, essa disputa local entre o governo Ratinho Júnior e o PT paranaense, foi vencida pelo governador Ratinho Júnior. O PT paranaense não conseguiu convencer nem o próprio partido nacionalmente que o modelo que eles defendiam era o melhor. Relembrando aqui, né, que o PT do Paraná defendia o tal do Icincão de tarifa pra que fosse um modelo muito mais ali focado na manutenção apenas do que um modelo estruturante com novas obras. Eles perderam esse debate e aí tem um bastidor interessante. O Lula até caiu na conversa do Chiorato, da Glaze, aqui no começo. Tanto que ele até propôs isso na campanha, vocês lembram? Ele falando em vídeos na campanha que o pedágio seria de cinco reais. Mas aí, Manu, quando foram abrir a proposta e entendê-la, o Lula se sentiu enganado, inclusive. Essa é a informação de bastidor de Brasília. Ele falou, não, toca o modelo anterior que estava bom. O modelo foi tão bem aceito pela equipe técnica de Brasília que vai ser copiado em outros estados, Manu. Então, o PT só não comprou a proposta construída aqui no Paraná como vai replicá-la em outros estados. Essa é a informação lá, inclusive, dada pelo Ministério dos Transportes. Então, é importante pontuar isso. Houve muita bravataria, muito grito na Assembleia. Vamos até falar de uma confusão que teve ontem lá entre o líder do governo e o Chiorato. Mas a verdade prevaleceu. A realidade sempre se impõe. Esse pedágio caipira, como batizou o governador Ratinho Júnior do PT, não prosperou. E valeu aí o pedágio playboy, como disse o Arilson Chiorato. Então, é importante falar isso. Primeiro de tudo, o PT local perdeu a disputa, não conseguiu convencer nem o próprio partido nacionalmente a encampar a ideia que era defendida aqui, o que mostra, inclusive, a irresponsabilidade da oposição aqui. É contra por ser contra. Eles partidarizaram o debate do pedágio. Não é nem politizaram, viu, Manu? Porque a política é importante para alguns debates, inclusive para esse. Mas eles partidarizaram, ideologizaram um debate que tinha que ser técnico. Ainda bem que isso não prosperou. Então, o ministro vem aqui amanhã, vai assinar, inclusive, essa concessão das estradas aqui do Paraná. Devem ser anunciados, inclusive, datas de expectativas de leilão já, inclusive, o edital deve ser lançado na praça o quanto antes. E a expectativa é que ainda nesse primeiro semestre isso saia do papel. E é uma surpresa muito grande para todo mundo, porque como o PT local vendia que o PT nacional não ia comprar a ideia em discussão aqui, muita gente apostou que ia demorar muito. Isso, inclusive, nós aqui na Jovem Pô, pela conversa do PT, que a gente acreditava que falava em nome do PT nacional aqui, isso vai demorar muito, né? Inclusive, querem jogar, quem sabe, por ano que vem. Mas não, né? O governo federal optou por um modelo que já estava bem avançado. Aí é só marcar a data. Então, a expectativa é que o ministro aqui amanhã já anuncie datas, pelo menos expectativa de datas, para o leilão e também para as novas concessões começarem a funcionar. Os lotes 1 e 2, imagina você que está no carro aí, o mapa do Paraná, pelo código telefônico. Então, imagina lá, tem o 41, tem o 42, 43, 44, 45, 46. Não é assim que funciona telefonicamente? Então, assim, o lote 1 e 2 são os DDDs 41 e 42. Então, região de Curitiba e Litoral, Ponta Grossa e Campos Gerais, Guarapuava e Centro Sul. Esses são os lotes 1 e 2, são os mais importantes, porque são as ligações à capital do estado e também ao porto de Paranaguá. Ainda não há previsão de quando os outros lotes serão licitados, mas a expectativa é que não demore muito, Manu. Eu conversei com técnicos do Ministério dos Transportes, eles disseram, ó, o modelo está escolhido. Então, agora é acertar ali alguma coisinha ou outra, número de praças, se vai ter uma tecnologia ou não, mas a expectativa é que isso já seja anunciado, inclusive, nesse semestre. Então, eles querem resolver essas licitações ainda esse ano, todas as seis, todos os seis lotes. Vamos ver se isso vai sair do papel. É uma notícia excelente, Manu. Finalmente, nós começamos a ver a luz no fim do túnel. Infelizmente, mais rápido do que a gente imaginava, como você falou aí, né, Marco? Então, o governador Ratinho Júnior já tem aí esse evento marcado junto com o Ministro dos Transportes, Renan Filho. Eles devem assinar, inclusive, em frente à imprensa, em uma série de convidados amanhã, às 10 horas da manhã, lá no Palácio Iguaçu, esse documento batendo o martelo nessa definição aí dos moldes do leilão do lote 1 e 2. Esses dois que o Marco explicou aí, a gente aguarda para saber dos demais. São seis lotes no total. E aí só vale ressaltar, né, Marco, que essa luta foi bastante encabeçada aqui pelo presidente estadual, essa defesa do pedágio de manutenção, né, que o Ratinho Júnior chamava de pedágio caipira, pelo Arilson Chiorato, mas a Glaze Hoffman comprou muito essa briga. E ela, como gosta também de se pronunciar bastante nas redes sociais, estava fazendo isso na questão dos pedágios também. Então, a segunda derrota aí da Glaze nesse novo mandato do presidente Lula? Grande derrota, pelo menos pública, é a segunda, viu, Manoel? Ela chegou a chamar o governador de mentiroso. Acho que o pessoal lembra aí. O governador foi para Brasília, fez um anúncio que havia um entendimento com o ministério, o que se comprovou agora, inclusive, mas a Glaze falou que aquilo não era verdade. O Arilson também ontem fez um show na Assembleia, disse que isso não representava ele, que isso não era conversa dele. Quero ver o que o Arilson vai falar agora. E aí, Arilson, vai ser contra o modelo do Lula? Porque é o modelo do governo federal. Estou curioso para saber a fala do Arilson Chiorato e do time ali da Glaze Hoffman no Paraná. E é importante dizer também, Manu, como você já relembrou, que, recentemente, a Glaze também foi contra a reoneração dos combustíveis, disse isso nas redes sociais, e perdeu. Perdeu ali a batalha, digamos assim, com o Fernando Haddad, já que, inclusive, os combustíveis estão mais caros por causa da reoneração, da volta dos impostos nesse sentido. Então, ela perde de novo. A minha impressão é que a Glaze é muito poderosa. Também temos aqui que entender como é que funciona o jogo. Mas na política. Então, no trato mais político, ela é muito escutada por Lula. Mas nas questões técnicas, a questão do imposto, que envolve uma técnica fiscal, a questão dos novos modelos de pedágios, que envolve uma técnica também fiscal, mas administrativa, logística, enfim, ela é deixada de lá. Talvez até pelo perfil dela. Não sei. Mas são duas derrotas ali públicas da Glaze Hoffman diante do núcleo duro do governo. Vamos ver como é que isso vai ficar. E, Manu, vamos colocar aqui que o modelo foi até aprimorado. O governo federal tem vários problemas, mas nisso acertou. Eles conseguiram aprimorar o modelo que foi apresentado pelo Paraná. Essa questão do seguro-usuário, que é uma calção, deram um nome marqueteiro ali para uma calção, é um avanço de verdade, porque garante as obras, porque é importante reforçar isso. Da outra vez, as constitucionárias foram embora e não fizeram as obras. Estamos aí com o chapéu na mão, como se diz no interior. Eu acho, na minha opinião, que o Estado até deveria processar essas empreiteiras. Não sei por que não fez isso até agora. Afinal, tinha um contrato assinado, eles não cumpriram o contrato. Mas vá lá. Agora, nos próximos contratos, qual é o cuidado que está sendo tomado? Pelo menos é a promessa. Vamos ver como é que vai estar o contrato na prática. É o seguinte, você vai ter ali prazos para entregar as obras. Se você não entregar, você vai perder o contrato e ainda o dinheiro que você depositou lá no tal do seguro-usuário vai ser utilizado para efetivar a obra. Então, a punição é dupla. Perde o contrato e perde o dinheiro depositado lá no seguro. Então, essa é a grande questão. Aí, o medo, e o medo real, de muita gente, era o seguinte, não, mas a empresa não vai ficar nesse prejuízo. Então, se ela vai ter que depositar essa calção, ela vai perder esse valor aí e ela vai diluir isso nas tarifas. Isso vai aumentar a tarifa, que era uma preocupação muito válida, chamada outorga, né? Ou, enfim, o nome que se dê a isso. Aí, esse aporte agora vai ser mais inteligente. Então, a empresa vai depositar em um fundo, esse dinheiro vai ficar rendendo para ela, esse dinheiro não é do governo, não vai ficar com o governo. Então, quando ela entregar a obra, ela reaver esse valor. Então, isso não tem por que ela embutir na tarifa. Essa é a lógica, pelo menos, na teoria, né, Manu? Claro, vamos acompanhar para ver se isso vai dar certo mesmo, mas, na teoria, a ideia é muito boa. Vamos ver como é que ela se dará na prática. É isso, seguimos acompanhando. Então, amanhã, 10 horas da manhã, tem esse evento aí para Ratinho Júnior e Renan Filho, ministro dos Transportes, assinarem a documentação referente a estes dois primeiros lotes. E a gente segue nessa temática, porque o encontro entre o governador Ratinho Júnior e o ministro dos Transportes, Renan Filho, ontem deu o que falar na Assembleia.